Ai ai, peguem aí suas comidas e bebidas gamers, sente-se ou deite-se em seus lugares gamers, porque a gente tá prestes a falar mais uma vez sobre ela, a rainha dos gados, a garota gamer. A gente vai falar sobre a nossa queridíssima Belle Delphine, e também falar sobre um golpe milionário que o nome dela tá envolvido. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Sam, muito prazer, aqui onde eu moro tá calor pra caramba e é por isso que eu tô de camisetinha, e não usar blusa parece que eu tô pelado, mas isso é algo que ninguém liga e vamos lá, vamos pro vídeo que eu não quero enrolar, porque é vídeo sério e é vídeo longo. Bom, só pra contexto, eu acredito que todos vocês sabem quem é Belle Delphine, né? A garota que ficou famosa vendendo água do banho, e que pra alguém desconhecida, ela de fato virou a rainha dos gados, porque com o visual dela todo bonitinha, fofa, ela conquistou milhões de fãs. Fora milhares de dólares vendendo água do banho, vídeo adulto, tudo. Coisa que vai por mim, mesmo vendendo o conteúdo mais 18, uma coisa que eu disse em alguns vídeos atrás, é que ela não sabe... É... Enfim, se vocês quiserem mais detalhes, eu aconselho vocês a assistirem os vídeos Putz, Belle Delphine destruiu a carreira, onde eu conto um pouquinho da trajetória dela, da história dela, e também, Belle Delphine ganhou 30 milhões de dólares, que é falando um pouco sobre os ganhos aí com os produtinhos. Porém, o ponto do vídeo não é falar sobre a história dela, e sim sobre um golpe na qual o nome dela tá envolvido. Tempos atrás, estava rolando Gringa Fora, o maior rebuliço na internet de lá. Meu Deus, como fala rebuliço? Todo mundo da gringa estava maluco com a Belle Delphine, porque ela estava com um suposto novo site. E lá, ela estava vendendo uma noite com ela por 100 mil dólares. 100 mil? Barato, eu vou comprar, véi. E também nesse mesmo site tinha produtinhos aí duvidosos, como urina por 10 mil dólares, chiclete mascado e a água do banho por 250 dólares, fora muitas outras coisas como mousepads e posters. Só que quando eu cliquei no site que os gringos estavam divulgando, o site tinha saído do ar, parece que tinha sido excluído. Tanto que a mensagem que aparece é que não é possível acessar esse site. E o que muito provavelmente aconteceu, é que de fato o site foi excluído. O que óbvio me deixou um pouco frustrado, mano, porque eu realmente estava afim de comprar água. Eu ia fazer vídeo, mano. Eu ia bombar, mano. Imagina, comprando a agunha da Belle Delphine de novo, ia pegar muita view. E não ter o site disponível me deixou meio broche, confesso. Daí eu fui no Twitter ver o que estava acontecendo. E é aqui que o golpe ficou claro. Há uns dias atrás, mais precisamente no dia 9 de agosto de 2022, a Belle Delphine fez uma postagem no Twitter dizendo, Bem, isso é interessante? Infelizmente, pra que as pessoas saibam que este site é fake e nada a ver comigo. Eles também vendem itens que você nunca receberá, então tomem cuidado. No entanto, não me entendam mal, eu gosto da ideia. Pois é, meus caros, o site em questão era falso? Pelo menos é isso que a Belle Delphine disse, né? E se de fato for um golpe, muito provavelmente quem fez, hoje tá rico. Ganhou muito dinheiro, mano, porque o que tem de gado não é brincadeira. Até porque vender uma parada que é o sonho de muitas pessoas por 100 mil dólares, vai ter um riquinho meio doido aí, meio idiota, que com certeza comprou, mano. Tem um dinheiro ali free? Fala, ah, não, não vou gastar. E comprou. Até porque de fato, como eu disse, os gados consomem tudo que ela aposta. Eu, por exemplo, ia comprar a aguinha dela. Quer dizer, não que eu seja um gado, né? Tá maluco? Porém, eu não sei. Alguma coisa aqui dentro me falou, tipo, mano, tem alguma coisa errada acontecendo. E de fato, eu fui atrás pra ver se tinha algo acontecendo. E tinha. Se ela disse fake, qual era o site que ela usava lá no passado pra vender água do banho? É aqui que a gente entra num questionamento. Será que a Belle Delphine tá mentindo? E se ela for a golpista? Eu encontrei respostas, e eu vou contar tudo pra vocês. Sério, eu andei, pesquisei, vi vídeo, twitter, instagram, mano. Eu fui muito atrás de Belle Delphine. Eu realmente tô cansado da garota gamer de cabelos rosas. Eu não aguento mais ela. Sério, eu não suporto mais. E eu encontrei um vídeo do Pyro Cynical de 2019, na qual ele comprou a água da Belle Delphine. E no minuto 1h47, ele mostra o site. De uma forma bem rápida, assim. É tipo, coisa de segundos. E ali, a gente encontra a primeira imagem do site, lá em 2019, de como era. E foi onde eu comecei a minha investigação. Existe um site chamado Wayback Machine, que você consegue voltar em sites lá no passado. Exemplo, se eu pegar e pesquisar o canal do Whindersson Nunes, eu consigo ver como era o YouTube anos atrás. E também como era o canal do Whindersson anos atrás. E isso é com todos os sites. É só jogar lá, vai mostrar se tem algum registro antigo. E se tiver, você vai conseguir voltar no passado. É muito da hora. Eu indico pra vocês. E com isso, foi só eu pegar o link do site que a Belle Delphine diz que era fake. E eu joguei no Wayback Machine. E bem assim, na minha frente, eu vi tudo com os meus olhos. O site supostamente fake é idêntico ao site que aparece no vídeo do Pyro Cynical. O que me levantou uma estranheza. É a mesma coisa, tá ligado? É exatamente o mesmo designer, os dois sites. É tipo, é idêntico, não tem outra. Tem o fundinho rosa, os preços, os produtos. É igual, é igual. Vai por mim. Tanto que nesse momento, o editor vai estar colocando lado a lado aí o site fake com o site original. E se ele conseguir fazer isso aqui dos meus dois lados, o cara é o mestre da edição. Quer ver, ó? Editor, ó. Compara aí, ó. Aqui, ó. O original e o fake. É igual. O cara conseguiu fazer, o cara é mito, tá? Porém, como eu não vou afirmar que é ou não o mesmo site? Até porque se a Belly Delphine diz que é fake, a primeira instância a gente tem que acreditar, mas não pode acreditar 100% de fato, né? Foi isso que eu fiz. Não acreditei e decidi então ir atrás do verdadeiro site lá do passado. Site na qual ela vendia. E, mano, vocês não fazem ideia quantas horas eu fiquei pesquisando notícias, coisas parecidas, pra no final das contas eu encontrar o link verdadeiro lá no Twitter. A rede social que ela mais usa. Tipo, perdi muito tempo, perdi horas pesquisando, sendo que só foi descer tudo no Twitter que eu encontrei o site original. E foi numa postagem do dia 3 de julho de 2019 que eu finalmente encontrei a resposta que eu tava procurando. Agora eu estou vendendo minha água de banho. É pra isso que a humanidade chegou. Adquira o seu aqui. E o site que a gente tanto buscava é exatamente diferente do site na qual a Belly Delphine denunciou anos depois. Aqui a gente vê o link fake. E aqui a gente vê o link verdadeiro que ela postou lá em 2019. E um não tem absolutamente nada a ver com o O. E aí eu falei, pô, é só entrar no Wayback Machine e comparar os dois. E foi exatamente isso que aconteceu. No Wayback Machine a gente consegue voltar no passado e encontrar lá a água do banho. A gente consegue transitar no site normalmente e tranquilamente. E eu confesso, é bugado, é estranho, é esquisito. Porque o site original tem uma qualidade pior do que o site fake. Mas ainda assim a gente consegue transitar e comparar os dois e realmente é a mesma coisa. Chega a ser até mesmo impressionante porque o site fake ele consegue ser melhor do que o site original. Tipo, mil vezes melhor. Eu não tô zoando. E se uma vez passa mais confiança, significa que o gado vai acreditar, né? Tipo, ah, é Delphine aqui, tem as redes sociais, o YouTube e tudo mais. Aqui é 100% confiável. E de fato, eles acreditaram nisso. Pra vocês terem ideia como o site realmente é mentiroso e tenta se passar pelo site original, no Twitter mesmo a gente encontra muitas pessoas reclamando porque desde 2019, esse site fake se passa pelo site original. Tem um youtuber lá da gringa que em 2019 postou no Twitter falando sobre o suposto xixi que a Belle Delfine tava vendendo. E tava lá. Era o mesmo site mentiroso que anos depois a Belle Delfine ia denunciar e ia falar que é fake. Existe inúmeros comentários de pessoas falando. Olha, o site é fake. O verdadeiro é o link na qual é o original de fato que a Belle Delfine postou lá em 2019. Fora que tem pessoas falando que é phishing, que é um golpe que as pessoas utilizam. Tudo isso desde 2019. E no fim, o ponto que eu quero chegar é que o que sempre tentaram avisar, desde 2019 ainda acontece. Pode ser que muitos gados tenham sido enganados com isso desde 2019 até hoje. O que ninguém levou a sério, muito provavelmente enganou muitas pessoas. E faturou muito dinheiro enganando as pessoas em si. E depois disso tudo, a gente chega numa conclusão. Significa que os caras acompanham tudo que a Belle Delfine faz desde sempre. Desde quando ela começou a vender as paradas. E sabe que o que ela faz funciona e funcionou muito bem. E que os gados iriam comprar e compraram os produtos fakes do site fake. Se for dele legal. Pra vocês terem ideia do quão bem feito que era. Quando os produtos originais ficavam fora de estoque. No site fake também ficavam. E tipo, não faz sentido? Os caras são tipo 100% viciados em Belle Delfine. Se passam pelo site da Belle Delfine. E ganham dinheiro passando pela Belle Delfine. Se a Belle Delfine fez 30 milhões de dólares. Pode ter certeza que esses caras também faturaram muito dinheiro. Coisa de milhões, tá? Eu não duvido não. O que a Belle Delfine agora levou como piada. No fim, é de fato um golpe que tá há anos funcionando. Que muito provavelmente, um dinheiro milionário eles conseguiram. E tudo isso, roubando. E eu acho que é basicamente isso. Deu muito trabalho pesquisando. Eu fui atrás de muitas coisas. Que como eu disse, eu não aguento mais a garota de cabelo rosa. Na moral, não suporto mais. Mas no fim, eu espero que vocês tenham gostado. E também tenho entendido que no fim, até os gados também se ferram com golpes, tá? Tu tem que ter muito cuidado, mano. Muito cuidado com tudo que você compra na internet. Porque até comprando uma aguinha do banho, tu pode estar sendo enganado, mano. E depois, a única água do banho que você vai ter, é a lágrima do gado chorando no próprio banho. Triste, mas realmente verdadeiro, mano. Profundo, tá? Também. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Como eu disse, muito prazer. Eu tô chegando a quase um milhão de inscritos. E eu peço, por favor, pra vocês se inscreverem. Se inscrevendo e compartilhando o vídeo, vocês vão estar ajudando a realizar o meu sonho. E eu acho que eu já falei demais. Vocês não aguentam mais minha voz, né? Enfim, muito obrigado, gente. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho